Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você um olhinho, uma pintura de um olho realista. Essa bolotinha aqui de massa, eu fiz o seguinte, deixa eu só diminuir um pouquinho o som aqui, deixa eu mexer nisso, para não desfocar. Eu fiz uma bola de massa em volta de uma bolinha de isopor. Está desse tamanho, por quê? Porque eu preciso de uma pintura maior para conseguir ensinar para vocês. Só que você, quando vai fazer, você coloca, você vai fazer do tamanho da sua escultura, tá? Por exemplo, um olhinho pequeno. É só para você conseguir visualizar bem essa pintura, certo? Ele ficou um pouquinho saltado aqui no meio, mas não tem problema. Primeiro, eu vou fazer um tom, um tom marrom em volta da pupila do ouro. Isso aqui que eu estou usando é um lápis aquarelo, tá? Ele pode ser usado tanto seco quanto um molhado. Se eu usar água aqui agora, ele vai dar um tom bem legal. Essa pintura é uma pintura bem básica, que eu vou ensinar para você. E você pode usar da cor que você quiser, você pode treinar do jeito que você quiser. E vai muito da referência da escultura que você está usando, tá? Deixa eu abrir minha referência aqui. Vou pegar uma referência aqui na internet. E esse fundo eu vou fazer com o lápis aquarelo seco. Por quê? Porque eu não quero ficar esperando a tinta secar. Mas se você só tiver tinta acrílica, pode usar, tá? Não tem problema nenhum. É só você pintar bem legal, bem certinho. Obedece bem o formato da pupila, tá? Isso é muito interessante. Quando você vai fazendo a sua escultura, você normalmente vai molhar um pouquinho ali só afundar o lápis, ou o pincel. Porque já vai dar mais ou menos o tamanho que você precisa ali. Não se esqueça que eu estou fazendo esse desse tamanho aqui, porque eu quero que você consiga enxergar bem, tá? Eu vou amadecer aqui um pouquinho o pincel, número zero na água. Vou passar aqui, ó. Na minha tinta aquarela. Eu sempre passo nesse sentido aqui, ó. Nunca faço assim, nunca esfrego o pincel. É sempre um sentido deitado, vindo pra trás. Porque assim eu não estrago as cerdas no meu pincel, tá bom? Coloco bastante calma. Eu poderia ter feito esse preenchimento do fundo com massa tingida, não tem problema nenhum. Só que como eu não tenho... Eu tô sem massa tingida na cor que eu quero usar, no caso desse não é mais escuro. Achei melhor pintar aqui com você. Você pode fazer um molho grande pra testar, tá? Se você não tiver bolinha de isopor, você pode fazer uma bolinha de papel alumínio pra pôr por baixo. Mas, se você quiser, você pode fazer a massa de biscopor. Não tem problema nenhum, tá bom? Aqui eu não vou obedecer muito no sentido, porque eu vou passar várias mãos de tinta aqui. Então, não tem necessidade. Vou olhar pra ver se tá legal, se tá retinho. Vou virar pra miga um pouquinho. Esse olho tá um pouquinho mais fechado. Vou só arrumar a simetria mesmo. Porrinho aqui no preto. E vou contornar bem fininho, tá? Na escultura pequena, eu também faço isso. Eu faço esse contorno bem pequenininho. Eu vou pintar esse busto que eu acabei de mostrar pra você. E... Com ele, você vai conseguir ver como que eu faço essa pintura. É só pra marcar mesmo em volta. Tá? Aqui, ó, eu vou fazer alguns riscos amarelo no meio. Vou usar aquarelo. Basicamente, vou usar aquarelo. Vou usar aquarelo. Vou usar aquarelo. Vou utiliser aquarelo assim nesse sentido. Vou usar aquarelo assim nesse sentido. Como se eu estivesse obedecendo no círculo. Então, vou pegar alguns tons de branco, vou fazer alguns outros riscos. Vou marcando aqui. Vou misturar o preto com o marrom, para ficar um tom de marrom mais escuro. Ó, você vê riscando também. Esse aqui eu vou unir mais, porque eu vou fechar mais. Mas você vê como que a tinta aquarela deixa um tom sobre tom muito bonito? Eu gosto muito. Sou suspeita de falar. Ó, sempre vai fazendo nesse sentido, tá? Agora eu vou misturar de novo aqui mais um pouquinho. E vou marcando assim, ó. Eu marco e trago da beirada para dentro. Deixa eu marcar ele inteiro primeiro. Vai marcando. E marcando aqui. É só para perder essa marcaçãozinha mais clara que está ali do canto. E agora eu vou trazer da beirada para dentro. Assim, ó. Fica muito bonito. Vou umedecer só um pouquinho o pincel. E vou aqui, ó. Fazendo de novo. Quando você faz isso em uma miniatura, você não precisa fazer tantas camadas assim. Você consegue fazer só alguns riscos, né? E já dá um efeito muito legal. É que aqui não tem jeito. Eu tenho que marcar com você. Senão, para onde visualizar? Estou fazendo o mesmo processo, tá? São os mesmos riscos. Estou puxando para um tom de amarelo mais claro um pouco. Cuidado com o amarelo no seu biscuit. Porque o amarelo, quando seco, fica mais forte. Tiro o excesso aqui na minha mão do preto, ó. E agora, eu vou mesclar essas cores. É como se eu estivesse passando o pincel sujo em volta. Você pode umedecer o pincel um pouquinho, tira o excesso, ó. Aquarela é muito legal para fazer esses efeitos, ó. É como se ela mesclasse. Mas tirasse um pouco também o excesso. Fica muito bonito. Eu umedeço o pincel e tiro o excesso aqui na minha mão. Aí, eu venho aqui, ó. E vou... Marcando aqui. É como se eu fosse mesclando. E, ao mesmo tempo... Tirando um pouco da tinta para aparecer esse fundo. Fica muito bonito. Eu posso fazer isso só em alguns cantos isolados, que não tiram muito. Porque, se a gente for parar para observar, o nosso olho tem esse aspecto meio meio de terra, né? Bem legal. O meio... Eu vou fazer com um pouquinho de tinta. Essa aqui é uma tinta de aerógrafo. Mas tinta acrílica dá para fazer também, tá? Ela tem um brilho diferente da aquarela. Ela é um pouco... Ela é mais brilhosa, na verdade. Como eu estou fazendo um olho para estudo, eu vou fazer centralizado, tá? Aumentar só mais um pouquinho o tamanho. Aumentar só mais um pouquinho o tamanho. Aí, eu vou tirar o excesso aqui na minha mão. E vou fazer um contorno aqui. Aumentar só mais um pouquinho o tamanho do 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 tamanho vou fazendo esse contorno aqui esse contorno final é interessante você tentar deixar bem fininho, bem delicadinho se você tiver dificuldade em usar o pincel número zero você pode usar um palitinho de dente, também dá certo, tá? é só não molhar muito ele molhar só a pontinha dele, igual eu estou fazendo aqui com o pincel só estou encostando ali na tampinha vou cortar ele aqui vou descer de novo, vou fazer alguns riscos aqui na entrada dos olhos aqui da pupila como eu disse, na escultura pequena você não vai fazer tanto detalhe, você não vai ter necessidade de fazer tanto detalhe, tá? você vai fazer uma pintura ou outra mas isso aqui é mais questão didática mesmo então você tem uma noção de como a gente pode fazer uma espécie lateral aqui também mas eu acho bem interessante você pegar uma referência e treinar, sabe? faz vários olhinhos fica bem legal você treina bastante quanto mais você estuda mais realista fica o seu trabalho não adianta não adianta, é treino, é dedicação tem que dedicar mesmo eu posso colocar uns tons de verde nesse olho se eu quiser quer ver? deixa eu pegar mais cor aqui e aí você vai brincando com as cores, tá? aqui na lateral dos olhos a gente tem algumas veias, algumas marcações e aí você pode fazer essas marcações eu quase nem encosto e ainda tiro aqui o excesso tiro o excesso com a mão aqui quando você vai fazer numa miniatura você normalmente pinta só os cantos, tá? vou fazer aqui só algumas veias fininhas isso aqui é mais uma questão didática também, tá? quando você vai fazer na escultura você quase nem faz isso aqui só uma marcaçãozinha no canto dos olhos e acabou não tem muito detalhe para fazer mas eu aconselho que você treine uma peça grande assim, tá? é bem bacana esses que ficaram maiores eu vou tirar um pouquinho do excesso uma aquarela é legal por causa disso eu puxo aqui, ó com o próprio pincel molhado e faço alguns detalhes com a própria tinta que já estava aqui, né? eu sujo e é como se eu sujasse e puxasse e basicamente é isso a gente pode fazer um detalhe de brilho ali dentro o detalhe com brilho a gente faz com a tinta branca é só tirar esse excesso de aquarela aqui estão ficando muito grossas essas veias as veias dos olhos elas são bem fininhas normalmente quando eu vou fazer brilho assim destaque de brilho dos olhos eu gosto muito de fazer com tinta branca deixa eu levantar um pouquinho aqui para você ver algumas das costumas das veias muito, muito, muito suave aqui, ó a gente pode fazer algumas esquinas assim tirar o excesso vou tirar mais um pouquinho do excesso e vou só sujando aqui mesmo, tá? não precisa fazer uma marcação muito forte é mais uma sujeirinha de pincel branco com a ponta branca agora o que eu gosto de fazer eu vou colocar uma folha aqui embaixo para não sujar, tá? para não grudar no EVA aqui eu vou limpar meu pincel e já vou fechar aqui deixa eu só ver uma coisa antes de passar o verniz vou passar o verniz vitrano você pode pegar lápis aquarela e ir marchando por cima se você quiser é muito bonito é muito bonito é muito bonito aqui essas veias os olhos você pode fazer com o lápis você pode misturar os pontos deixa eu ver se essa é aquarel não, não é assim Então tá, vocês estão misturados aqui. Mistura o tom de verde. Basicamente, o sentido da pintura dos olhos é assim, tá? Se você fizer várias camadas de pintura nesse sentido, você vai ter um olho muito legal. Porque você consegue fazer um degradê de cor muito chique, muito grande. E você viu que eu usei aquarela, né? Tanto na tinta, quanto no lápis. E eu acho que tá bom. Tá uma pintura bem legal. Bem bacana. Só que você tá vendo que tá reto? Agora aquele efeito redondo, eu dou com um verniz. O que eu faço com o verniz? Eu vou molhar aqui um palito de dente. Eu vou pingar. Isso aqui é um verniz vitral. Só toma cuidado pra não ficar esfregando onde você acabou de pintar. E se você estiver usando tinta acrílica, deixa secar bem, tá? Pra pintura com acrílica, eu espero 24 horas pra colocar o verniz vitral. Essa é a primeira camada. Olha que efeito maravilhoso, querida. Eu quase nem tô encostando no fundo. Não tem problema aqui se vazar um pouco. A gente vai forrar. Mas eu quero deixar primeiro aqui. Porque o que a gente faz? A gente faz... Umas duas, três camadas de verniz aqui nessa parte. E depois a gente coloca no olho todo. É assim que eu faço na escultura também, tá? Quando eu uso o verniz vitral na escultura. Olha que lindo que fica. Eu não vou virar porque vai escorrer tudo. Mas é basicamente isso. Deixa secar por algumas horas. E depois passa mais uma mão de verniz aqui em cima. Uma ou duas. Depende muito. Você tem que observar. Conforme ele vai secando, o verniz vai... Parece que murchando, sabe? É natural. Ele vai ficando reto. Aí você passa mais uma camada de mão. Eu sempre espero algumas horas pra passar a segunda e a terceira. Aí depois, quando você finalizar essa parte da bolinha aqui do olho, da pupila do olho, você vai passar no olho todo. Tanto nesse estudo, quanto na escultura, tá? Isso dá um efeito muito realista. Fica muito bacana. Olha que incrível. O verniz vitral é ótimo. Só que ele demora muito pra secar, viu? É de 24 a 48 horas pra ele secar 100%. Então, é isso. Muito obrigada por me acompanhar nessa aula, nessa pintura. Foi muito bom estar com você. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me chamar, tá bom? E se tiver alguma sugestão, alguma... Algo que queira mudar na aula pra melhorar, que acha que eu posso mudar, é só me falar, tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau.